Corto sete fitas do raio do ar Para prender esse mar no azul do teu olhar Cravo sete flechas no espelho da maré Pra te ofertar no marambiré Lança guerreira, tem bandeira e chama Seda incendiada, seda incendiada Nesse azul da noite nua Vai cor céu de lua, vai trotando estrelas, vai Na mão do tempo, na voz do vento Vai, meu canto em festa, vai Oruê, oruê, meu pai, o rum Quem vem de cem, eu tiro dez e voto um Oruê, oruê, meu pai, o rum Quem vem de cem, eu tiro dez e voto um Já tirei noite da raiz do meio-dia Debulhei a marizia, fez a pedra DVD Sou Jorge, meu guerreiro, o pai, o rum Quem vem de cem, eu tiro dez e voto um Sou Jorge, meu guerreiro, o pai, o rum Quem vem de cem, eu tiro dez e voto um Alebi! Corto sete fitas do raio do luar Para prender esse mar no azul do teu olhar Cravo sete flechas no espelho da maré Pra te ofertar uma arambeira Lança guerreira, tem bandeira em chama Seda incendiada, seda incendiada Nesse azul da noite nua Vai cor céu de lua, vai trotando estrelas, vai Na mão do tempo, na voz do vento, vai Meu canto e festa, vai Oruê, oruê, meu pai, o rum Quem vem de cem, eu tiro dez e voto um Oruê, oruê, meu pai, o rum Quem vem de cem, eu tiro dez e voto um Areia branca, jacaré, rabo de arraia No debrum daquela saia que saiu pra gente ver São Jorge, meu guerreiro, o pai, o rum Quem vem de cem, eu tiro dez e voto um São Jorge, meu guerreiro, o pai, o rum Quem vem de cem, eu tiro dez e voto um Oruê! Oruê, oruê, meu pai, o rum Quem vem de cem, eu tiro dez e voto um Oruê, oruê, meu pai, o rum Quem vem de cem, eu tiro dez e voto um Oruê, oruê, meu pai, o rum Quem vem de cem, eu tiro dez e voto um Oruê, oruê, meu pai, o rum Quem vem de cem, eu tiro dez e voto um Oruê, oruê, meu pai, o rum Quem vende cem, eu tiro dez e voto um Ô goê, ô goê, meu pai, ô goê Quem vende cem, eu tiro dez e voto um